Fala galera da Joinville Games, eu aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui pra falar exatamente isso que tá no título LittleBigPlanet está chegando para o PC, é mano, uma franquia espetacular aí do Playstation, né, da Sony Que tá chegando com a sua primeira versão aí, seu primeiro jogo para PC Mas assim, não é nenhum dos LittleBigPlanet de verdade, é o Sackboy, a Big Adventure, que é o último jogo que saiu, né, da franquia É um spin-off, não é nenhum da franquia principal e ele é um jogo mais focado em plataforma, assim como é o próprio LittleBigPlanet Mas ele não é tão aberto quanto é o LittleBigPlanet original, sabe, o que você tem lá, tinha aquele negócio de compartilhar um milhão de fases e tal Esse é um pouco mais centrado e um pouco mais, é, como se fosse um jogo normal de plataforma 3D, sabe, como um jogo, um jogo do Mario de plataforma 3D da vida Sabe, um desses jogos mais típicos ali, que tem um design pronto ali, não é nada muito aberto Não tem muito dessas opções de personalização que fizeram o LittleBigPlanet ser tão, é, diferentão Ele é mais um jogo de plataforma normal, mas ainda assim, isso não quer dizer que ele é ruim, claro que não, quer dizer que é um jogaço, é, espetacular E é mais um dos jogos da Sony que tão vindo pro PC, a gente tá acabando com essa fase, né, de que só os jogos da Microsoft saiam pro PC E agora os jogos da Sony também tão viram, o que tá transformando o PC realmente na melhor plataforma disparada aí pra você jogar os seus jogos Porque vai começar a ter tudo no PC, né, você não vai precisar mais ficar escolhendo Sony ou Microsoft, Playstation, Xbox Joga no PC que tudo vai tá lá, cara Mas tá aí, tá, essa é a notícia, vai chegar aí pra PC dia 27 de outubro aqui desse ano de 2022 E você já pode fazer a pré-compra, tá aí, com certeza tem lá pra você comprar na Joinville Games lá, cara Só você dar uma procurada aí nos links Mas é isso aí, tá, galera, por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui, dessa notícia Deixem nos comentários se você gosta ou não aqui do Sackboy, a Big Adventure e do LittleBigPlanet No mais é isso aí, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece também de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo e também...